E Mato Grosso do Sul, de um modo geral, também fechou 2020 com um saldo positivo na geração de empregos, né? Mesmo em meio a essa pandemia da Covid-19 e na contramão dos números aí do cenário nacional, Mato Grosso do Sul teve o melhor resultado aí dos últimos sete anos, viu? No entanto, registrou também saldo negativo em dezembro, assim como aqui em Três Lagoas. Quem tem os detalhes agora dos dados estaduais é a Giovana Dalsak. Foram abertas em Mato Grosso do Sul 14.173 novas vagas de emprego entre janeiro e dezembro de 2020. É o maior resultado dos últimos sete anos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Na comparação com 2019, o saldo é 2,75% maior. Entre os municípios aqui do estado, Dourados foi que obteve o maior saldo de 3.074 durante o ano de 2020. Foram 24.873 contratações no município contra 21.799 demissões. No entanto, mesmo em meio a esse bom desempenho que o estado obteve na geração de empregos, mesmo em meio à pandemia da Covid-19, o estado encerrou o ano, encerrou o último mês de 2020 com saldo negativo. Foram 1.933 postos fechados em dezembro aqui em Mato Grosso do Sul. E aí